Oi, filho. Que bom ver você, mamãe. Nós precisamos conversar. Mas é claro, o que você quer? Eu quero avisar que a processadora vai comprar a colheita de pimenta tanto do céu aberto quanto da estufa da Elisa Castanhão. Não, não, de maneira nenhuma. É com essa irresponsabilidade que está gerenciando a empresa. É sério que você não consegue se solidarizar, nem que seja com um pouco da dor e da desgraça dos outros? Você sabe perfeitamente que a família da Elisa está com problemas econômicos muito sérios e que dificilmente vão conseguir resolver. Ainda mais agora, que o pai dela não está mais aqui. Isso não é problema meu. Além disso, supondo que eu aceitasse que a minha processadora comprasse a produção das terras do Augusto e da estufa da sua amiguinha, ela não teria condições de assinar um contrato com a gente nem com ninguém. E por que não? Porque a Elisa me deixou de garantir as terras da estufa pelo empréstimo que eu fiz há muito tempo. E até agora ela não me pagou, não é? Ela não pagou nenhuma parcela e os juros estão aumentando. Como assim, mamãe? E as terras que eram do pai dela não pertencem mais àquela família, porque até onde eu sei, o Ramiro comprou do Augusto antes dele morrer. Eu não tenho certeza se assinaram um contrato, mas o que eu sei é que o Ramiro deu uma entrada. Você sabe se a Elisa já está sabendo disso? Ai, filho, filho, eu não sei, nem me interessa. E eu vou te avisar que eu estou prestes a apelar para a justiça para ficar com a estufa como pagamento pelo que ela me der. Não, mamãe, você não pode fazer isso, não nesse momento. Não há um momento adequado para essas coisas. Pelo amor de Deus, o pai da Elisa acabou de morrer. Ela está passando por um momento muito difícil e você pretende complicar ainda mais a vida dela, mandando advogados tomarem a estufa da família dela. Isso não é justo. Ah, mas então é justo para mim perder o que ela me deve? Depois do desfalque da processadora, a nossa situação econômica não está nada bem e eu preciso recuperar esse dinheiro. Quanto é, mamãe? Me diz quanto a Elisa te deve. Eu quero saber até os juros, por favor. Para que você quer saber? Para eu assinar um cheque e liquidar de uma vez por todas com essa dívida. Você ficou louco? Você não tem que se preocupar com as dívidas da Elisa Castanhão. Mas é claro que eu tenho e eu quero fazer isso. Mas, meu Deus, que obsessão a sua em resolver os problemas dessa garota. Nesta vida, cada um resolve os seus problemas. Essa é a sua opinião, só que não é a minha. No meu mundo, os amigos se estendem a mão. Mas no meu mundo, primeiro está a família e, por último, esse tipo de paixão. Foi a Elisa que fez essa dívida comigo, não você, Damião. E por isso, eu não vou aceitar o seu dinheiro, entendeu? Ela vai ter que me pagar com as terras dela, mesmo que ela fique na miséria. Está claro? Como você pode ser tão insensível, mamãe? Isso é um assunto de negócios. E nos negócios devemos ter a cabeça fria. Só isso. Me desculpe pelo que eu vou dizer. Mas quando eu te escuto falar assim, eu não posso evitar de sentir vergonha de ser seu filho. Oi, seu Lúcio, tudo bem? Damião. Eu preciso falar urgente com o senhor. Mas, mas... Mas você vai ter que esperar, filho. Nesse momento, eu estou indo para a cidade para resolver um assunto para a Elisa. Eu tenho que chegar antes do banco fechar. O que é isso, seu Lúcio? É uma procuração que a minha filhada assinou para resolver esse assunto. Eu te acompanho. Eu preciso ajudar a Elisa sem que ela nem a minha mãe fiquem sabendo. Eu acho que eu já sei como fazer. Mas o senhor vai ter que me ajudar. Mas... Vamos indo e no caminho eu conto. Vem, vem, vem. Olha, vamos esperar, rapaz. Deixa eu fechar aqui. Eu quero sacar esta quantia da minha conta pessoal. Mas se trata de uma quantia muito grande. O que disso? Não vá querer matar de infarto esse pobre homem. Olha, não se preocupe. Nós não pensamos em sair do banco com esse dinheiro em mãos. O que eu quero fazer é abrir uma outra conta bancária, mas em nome de Elisa Castanhon Bouvier. Bom, mas é que... Aqui está a procuração assinada por ela. Já que a senhorita Castanhon não está aqui com a gente nesse momento. Entendeu? Não vejo nenhum problema. Mas não é necessário que o senhor saque esta quantidade de dinheiro da conta, senhor Narango. Basta que deposite um cheque no momento em que abrimos a conta. Olha, eu acho que não estamos nos entendendo. Pois é. Eu não quero que apareça o meu nome na transferência. Ele não entende nada. Agora eu entendi. Mas os senhores estão cientes do imposto que é aplicado quando se realizam depósitos em dinheiro acima de 15 mil. Mas é claro, senhor. Com isso não temos nenhum problema. Ou você tem? Não, não. Não tem nenhum problema. Está vendo? É. Bom, nesse caso, só peço que quando a senhorita Castanhon puder vir até a cidade, ela venha ao banco para assinar todos os documentos correspondentes. Não se preocupe. Eu me encarrego de vir com a minha filhada pessoalmente para assinar os documentos. Muito bem. Vou deixá-los um momento. Vou começar a realizar a operação. Com licença. Toda? Claro, claro. Por mais que eu chateasse o gerente para que ele não abrisse a conta, ele abriu. Ah, e você, Damião? Eu não posso acreditar que tenha me convencido disso. Mas é que eu não vejo qual é o problema. Ah, não vê? Você está me obrigando a mentir para a minha filhada. Esse é o problema. O senhor sabe muito bem que se eu oferecesse o dinheiro, ela não ia aceitar. E a minha mãe quer se apropriar da estufa. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu sei, mas ela não vai acreditar quando eu disser que descobri que o Augusto abriu uma conta no nome dela justo antes dele morrer. Mas espera aí. Me diz onde é que ele ia arranjar tanto dinheiro. Da venda da céu aberto. Segundo a minha mãe, o senhor Augusto recebeu um adiantamento. Mas já vimos que esse dinheiro não aparece em lugar nenhum. Bom, de repente não deu tempo dele depositar o cheque. Ou o Ramiro Mendoza quer se aproveitar dessa morte. E isso é uma coisa que eu jamais posso permitir. Eu também não confio nesse cara. Mas se o senhor Augusto assinou esse contrato de compra e venda, então ele teve que receber dinheiro por parte do Ramiro. Pois é, mas é, nisso você tem razão. E se for assim, esse dinheiro tem que aparecer em alguma parte. Só que a Elisa não tem tempo pra procurar. E é urgente que ela pague essa dívida à minha mãe. Antes que ela exija dela a estufa e a colheita. Ah, Damião, você conseguiu muito bem o que queria. E eu só peço a Deus que a Elisa nunca descubra. Porque isso ela não vai me perdoar nunca. E a você também não. Amor que vive, amor que ama, amor que age.